Olá! Bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Natália Maria e hoje eu vou ensinar um DIY muito legal, super prático e muito útil. Se você é como eu, que vive com o celular na coleira do carregador, essa ideia vai ser muito útil para você. Esse é um suporte de celular para usar enquanto ele estiver carregando. O meu ficou assim. Ele é super prático de fazer e muito, muito fácil mesmo. Um tempo atrás me pediram para fazer DIY com coisas recicláveis. Isso aqui é totalmente reciclável. Isso aqui é uma embalagem de shampoo totalmente transformada. E sem mais delongas, vamos aprender a fazer o DIY de hoje. E os materiais que a gente vai precisar serão Uma embalagem de shampoo ou condicionador, da sua preferência, da cor que você quiser. Eu quis esse branco por quê? Porque só tinha esse branco aqui mesmo, então... É... Lavado. Já tirei a embalagem, já lavei. Que por sinal o cheiro não sai. E é muito gostosinho. Tá. Uma tesoura. Dessa vez tem ponta. Dezoito anos, né gente? Já estou grandinha, já posso usar com ponta. Um piloto. Esse aqui que eu estou usando é aquele piloto de quadro. Mas qualquer um que serve para marcar. Piloto, caneta, lápis, cuspe, sei lá tudo. E alguma coisa para enfeitar. Eu vou reaproveitar as pedrinhas, os strass. Que eu usei do vídeo da capinha de celular. E é só isso. Então, vamos começar? A gente vai começar tirando a tampa da embalagem de shampoo. E marcando. A gente vai pegar o celular. Encaixa o celular aqui. Na embalagem de shampoo. Gente, está tão claro. Na embalagem de shampoo. Certinho. Certinho. E faz um risco. Faz o risco. Assim, está vendo? Foca, foca, foca. Assim. Aí agora a gente vem fazendo o desenho. Primeiro fez a linha. Aí puxa para cima. Dos dois lados. E agora fecha aqui atrás. Assim. Aqui alinha na frente. Aí vem, sobe. Dá a volta e desce de novo. Agora a gente corta a garrafa. Para facilitar, eu fiz assim. A gente pega na ponta aqui. E passa a tesoura. Na parte que não vai usar. Passou a tesoura. Fez um furinho. E agora a gente vai cortando. E depois de tudo fica assim, ó. A gente tira essa partezinha de cima. E fica cortadinha assim. A parte da frente mais baixinha. E a parte de cima maior. Aí fica assim, ó. O celular encaixa certinho. Agora a gente vai fazer buraco para botar o carregador. E para encaixar na tomada. Então, eu já fiz parte do desenho. E eu vou mostrar como é que faz, ó. Você encaixa aqui o carregador. Faz o desenho e volta. Aí vai ficar assim. Com o desenho do carregador. Porém, nem toda tomada se coloca dessa parte assim, né? Em pézinho. Tem vez que a gente coloca de lado. Ou seja, eu vou fazer também o desenho de lado. Fiz o mesmo processo com o carregador. Só que de lado. Aí ficou o desenho com essa cruzinha assim, ó. Então, o que eu vou fazer agora? Para não ter que cortar uma cruzinha. Aí a gente vai unir e fazer, tipo... A gente vai unir e fazer um círculo. A coordenação motora mandou um oi, Natânia. Um beijo também. Aqui. Ficou assim, círculo. E agora eu vou cortar. E já volto. Voltei. Eu cortei já a parte. Fiz o círculo. Ficou meio torto, mas... Dá para o gasto. E aqui, como estava muito reto, o meu carregador não conseguiu passar direto. Então, eu dei uma... Redondada aqui. E tem os ajustes. Então, eu testei. Coloquei o meu celular. Coloquei o meu celular. E... Cachei. Botei na tomada. E ficou bem legal. Cachou certinho. Agora, vamos decorar. Eu vou colocar os strass. Como é uma parte mais alternativa, mais pessoal. Então, eu vou botar os strass e daqui a pouco eu volto. Porque colar strass é uma coisa bem fácil. Então, não precisa ensinar muito. Voltei com o resultado. Como ficou. Ficou assim. Eu botei vários strass. Eu botei aqui. Botei aqui. Dando a volta. E botei esses penduradinhos aqui, assim. E esses aqui. Tudo soltinho. É... Pra não ter o risco de cair e tal, assim. Eu coloquei... Ih, gente. Pra ter certeza que o strass ia ficar, eu usei essa cola aqui. Que é a cola de artesanato. Ela é muito boa. Eu gosto dela. Cola universal de artesanato. E... O resultado ficou assim. Eu gostei. Agora, vamos experimentar pra ver como é que fica. Você coloca o seu celular aqui dentro. Junto com o carregador. E agora, você pega a tomada. A parte que passa pela tomada. E encaixa aqui. Aí, agora, vamos colocar na tomada. Então, é isso, pessoal. Essa foi minha dica. Ela é muito útil. Né? E... Se gostaram do vídeo, dá um joinha aqui embaixo. Vai ajudar muito na divulgação do canal. Se é novato, se inscreve no meu canal. Pra não perder nenhuma atualização. E... Não se esqueça que eu tenho Instagram. Tenho Twitter. E é só lá me seguir. E... É isso. Um beijão. E até a próxima. Isso aqui é totalmente recicra... Recicrável. Recicrável. Hum... Garrafa. Isso não é garrafa? Nossa. Olhando assim, até parece que eu sou fofinha, né? Tudo branquinho, cheio de strass. Nem parece que sou eu. Com o carregador. Oh! Essa vai pra falha. Vai pro final. Você ganhou... E aí... E aí... Vamos lá.